Vim mostrar uma super novidade pra vocês que eu tava ansiosíssima, porque quando é novidade da Nuna, eu fico assim, desse jeito, gente. E olha o que tá aqui pra mostrar pra vocês hoje. O Nuna Travel, exatamente, um carrinho perfeito pra você que gosta de viajar, de prédio de cidade, e vocês vão ficar encantados, gente, porque ele fecha de uma forma magnífica. Mas vamos falar um pouco mais das especificações do carrinho. Então ele tem essa capota aqui, bem alta, né, e tem essa extensão aqui. A capota tem fator solar 50, o que é bem interessante, principalmente pra clientes que moram no Brasil, que é muito quente, assim como na porta. Aqui, olha, ele tem um peekaboo, que é esse visor aqui, olha, tá vendo? Que dá pra ver o bebê. E também, além desse, olha, ele tem aqui um painel de ventilação, tá? O que eu acho bem legal também. Aqui, olha, ele tem a fitinha onde você pode ajustar, deixar o carrinho sentadinho, ou deitar assim, dessa maneira, tá? Ele deita, gente, basicamente, deixa eu deixar assim de lado pra vocês verem, basicamente como qualquer outro carrinho compacto, né? Falando em carrinho compacto, o que eu acho bem interessante de ressaltar aqui nesse momento pra vocês, é que ele pesa um pouquinho mais do que 6 quilos, o que é, na maioria dos carrinhos compactos, também a média de peso, tá? O Mino, o Siritu, o Yo-Yo, o Peck-Pereg, o Silver Project, que tá ali atrás, todos pesam em torno de 6, 6,5 quilos. Então ele fica dentro, né, dessa categoria. Ele não é o carrinho que você vai usar como bagagem de mão, mas você pode ir até a porta da aeronave com ele, assim como os outros, né? E ele suporta 50 libras, o que daria ele em torno de 22, 23 quilos, tá? Que também é a média, basicamente, dos outros carrinhos, tá? A variação é muito pouca, de 1, 2 quilos, mas ele tá dentro dessa categoria. Uma coisa muito interessante também é que a Luna sempre faz isso nos novos carrinhos, né? Acabamento em couro. Então tanto aqui na Belly Bar, quanto aqui na Handle Bar, ele é couro, muito mais higiênico, muito mais prático, que dá muito mais luxo pro carrinho. Aqui no cinto, além de você ter o ajuste aqui, né, de altura, aqui nessa parte ela é magnética. Então, olha, você chega perto aqui, ó, e ele já puxa, ele já engole essa parte aqui, ó, fica muito mais fácil. Papais e mamães que tem criança e que usa carrinho, sabe que colocar cinto é um desafio, né? E ter esse suporte, essa facilidade aqui, facilita muito. Pode parecer bobeira, mas facilita, gente. Ele tem ajuste aqui do pezinho, olha, então se a criança estiver dormindo, você consegue subir essa parte aqui. O abaixo, ó, o que eu gostei bastante foi a parte da base aqui, que você tem um acesso bem livre, tanto na parte frontal quanto aqui na parte de trás, tá? Então você consegue colocar bolsa, mochila, consegue colocar várias coisas, olha, entendeu? E as rodas saem também, então precisou tirar a roda, é só, né, apertar o botãozinho e retirar ela. Outra coisa, ele já vem com uma mochilinha pra vocês utilizarem, guardar o carrinho ali e utilizar, tá? Bem legal também porque quando você entrega o seu carrinho ali na porta da aeronave, você põe ele no saquinho e ele protege, não tem perigo de molhar, de sujar tecido, nem nada, tá? Outro ponto interessante que eu queria mostrar pra vocês, tô vendo aqui, porque eu queria mostrar esse detalhe. Ele adapta o bebê conforto. Precisa comprar adaptador separado? Não! Essa é a facilidade, né, do Nuna Travel, por quê? O Mino você precisa comprar adaptador separado, o Yo-Yo, City Tour, Silver Project e o Selfie. Basicamente todos os compactos você precisa comprar adaptador. Com exceção de alguns modelos da Cybex que já vem com adaptador, mas mesmo assim você teria que colocar eles aqui. Então o Nuna é bem simples, você só vem ele aqui e encaixa, ó, prontinho. E aí eles fizeram uma cravinha que eu achei maravilhosa, por quê? Aqui do lado tem esse botãozinho, tá vendo? Esse aqui, quando você ativa ele, ele dispara tipo uma lavantinha que trava. Então não tem perigo, ó, do carcite sair daqui. É realmente uma trava de segurança. Não se for que porventura alguém puxou, que você tá andando com o carrinho e fez assim. Então não tem perigo do carcite sair daqui, tá? Destravamos aqui. Vamos retirar aqui o carcite. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês. E chegou o grande momento. Então vamos fechar esse carrinho. Desolher, vamos ficar chocada, tá? Eu vou fazer assim do lado pra vocês poderem ver bem o movimento que eu vou fazer, que é muito simples. Eu vou empurrar aqui com o meu dedão, uma lavantinha que tem, e apertar assim. Então vou fazer esse movimento. Fechou. Gente, deixa eu ver isso aqui. Fecha. Sozinho. Olha isso. Vê se não é magnífico. Aqui ainda, a gente consegue diminuir, tá? Olha isso, gente. Cala se não é perfeito. Levíssimo. Levíssimo. Ai, olha. Então pra abrir, deve ter que se estravar. Deve ter que fazer um monte de coisa. Não. Ó. A gente só aperta aqui. E pronto. Maravilhoso. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Se você conhece alguma mamãe, papai, titia, vovó, todo mundo que vai gostar de um carrinho assim, já marca aqui pra gente. Eu te vejo até a próxima novidade. Tchau. 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 Tchau.